Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Pado Bastos. Hoje vou ensinar vocês a desenhar a Mônica, né? A Mônica Jovem. Mas antes aí vamos falar, né? Mais um pouco aí sobre o nosso aplicativo. Já está no ar, né? Galera que não baixou, corre lá, né? Play Store. É de graça. É só baixar e começar a desenhar. Isso aí, ó. É o aplicativo de como desenhar tatu. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos pro passo a passo, né? Vou fazer ele rapidinho, mas vou fazer bem fácil pra vocês. Isso aqui é uma lapiseira ponta 07, né? É uma lapiseira da Pentel. A borracha soft também da Pentel, né? E essa canetinha aqui, ó, que eu vou usar pra contornar, né? É da Pentel também. É a canetinha estilo. Ela é ponta fina, só que de acordo com o que a gente aperta, né? Ela fica mais... a espessura dela aumenta. Vamos lá, vamos pro desenho. Hoje eu tô um pouquinho rouco. Mas vou tentar passar legal aqui pra vocês, ó. Já comecei a fazer ali o lado da bochecha dela, né? O queixo. Agora eu tô subindo a outra parte da bochecha, ó. Já vou até arredondar aqui, ó. Isso aqui, galera. Já tô fazendo ali a silhueta ali do rosto dela, né? Vamos lá, ó. Vou fazer bem rapidinho, tá? Porque o vídeo é longo. Eu dei uma aceleradinha aqui. Vamos fazer ele rapidinho, valeu? Ali, galera, ó. Fiz a parte da testa. Aqui, ó. Vou fazer esse arco aqui. Esse arco aqui bem, bem de levinho. Mas eu não vou seguir esse arco aqui, não. O arco ali é só pra me orientar mais ou menos no lado da cabeça. Aqui, ó. Vou fazer essa parte aqui. Depois ali vou fazer o... Aqui é o cabelo. Já começa o cabelo dela. Ó, a franja, né? Puxo até aqui que tá o cabelo dela. Ela tá partindo de lado. Eu tô olhando aqui uma imagem. Uma imagem aqui que eu achei aqui no caderno das minhas filhas. Achei muito legal. Aqui é a franjinha dela, ó. Assim mesmo, bem leve. Essa lapiseira aí, o grafite dela é bem escuro. Veio um grafite mesmo da Pentel pra mim. É bem escuro. Muito bom. Vai tá dando pra ver legal, ó. Lembrando aí que tô mandando salve, né? Todo mundo que pediu nos três últimos vídeos, eu tô mandando salve aí pra geral. Vai ter até salve repetido aí. Galera aí que ganhou um salve, né? Deixa aí no comentário aí pra eu saber se ganhou, se chegou direitinho. Valeu, galera? E quem não ganhou, pode ficar tranquilo que no próximo eu vou mandar. Sempre quando tiver um passo a passo, eu vou mandar salve aí pra todo mundo. Valeu? Aqui, galera, ó. Ela tem tipo um tupete. Eu tô olhando aqui no desenho. Tô olhando aqui no desenho, né? Pra fazer pra vocês. É tipo um tupete. Assim mesmo, ó. Deixa eu só dar uma acertada aqui. Ó, vou virar ele mais um pouquinho só. Olha que legal. Beleza? Olha lá, ó. Tá tipo o pica-pau, né? O pica-pau que tem aquele tupete. Mas vamos lá. E eu fiz de novo aqui. E aqui eu vou descer aqui, ó. Vou descer até aqui mais ou menos aqui nesse meiozinho aqui. Depois eu vou fazer a parte de baixo ali do cabelo dela, ó. Aqui assim mesmo, ó. Beleza? Essa parte já tá praticamente pronta. Agora, ela tem um arco. Ela tem um arquinho ali. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só acertar isso aqui. Acertar essa linha aqui, ó. É que um dia, galera, a gente tá elaborando aí. Vamos fazer live, né? Live aí pra galera. Vai ter um monte de desenho. Galera, os pedidos... Eu tô tentando fazer todos os pedidos, né? Que a galera me pediu até desenho do ano passado. Aqui, galera, ó. É o arco que eu falei. Ó, tem um arco aqui no cabelo, ó. Um arco amarelinho. É aqui mesmo. Vou fazer daqui. Só vou acertar aqui, ó. Aqui eu vou subir também. Tem tipo um... Um fiapo aqui por cima. Aproveitei e já fiz ali, ó. Depois eu vou pintar o cabelo dela de preto com marrona. E vai ficar bem legal. Agora aqui, ó. Quase no meio, ó. Aqui, assim, ó. Um pouquinho pra cima do meio, ó. Vou puxar a curvinha aqui, ó. Fazer um arco aqui, ó. É o cabelo dela. A parte de trás do cabelo, ó. Galera que não estiver conseguindo acompanhar, legal? É só travar o vídeo aí, né? Pausar. Pausar. Tenta fazer aí direitinho. Depois volta de novo. Beleza? Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Já vou fazer pra cá. Isso aqui é o cabelo dela, galera. A parte de trás do cabelo. Ó. Puxar pra cá. Esse desenho não é complicado, não. A galera aí tem feito aí os desenhos aí. Já teve uma galera que... Eu postei a foto pronta desse aí no Instagram, né? Lá na... Galera que me segue lá no Instagram. Eu postei lá. Acabei de fazer o desenho. Postei. Logo depois a galera já começou a mandar, né? Pro nosso e-mail. Mandar lá pro Instagram também. A foto já... O desenho já pronto. A galera só em ver já desenhou. Agora com as dicas vai ficar melhor, né? Aqui a orelha dela, galera. A orelha. Aqui, ó. Aqui vou apagar. Vou fazer o brinco dela. Aqui, ó. Pertinho da linha aqui do pescoço. Aqui o brinco. O brinco dela, ó. É como se fosse um coelhinho, ó. Fiz uma orelha maior, uma menor e uma bolinha, ó. Só simbolizando naquele coelhinho azul da Mônica. Olha que legal. Beleza? Só de bola. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui. Já vou entrar aqui na parte da blusa dela, né? Essa aqui é a gola da blusa dela, ó. Do casaco, ó. É só você fazer esse traço aqui reto. Bem, bem, bem pertinho aqui do queixo, ó. A gente puxa ele mais um pouquinho pra cá. Puxar pra baixo. Aqui é a gola, galera, ó. Puxei pra cá. Vou puxar pra cá de novo. E vou descer aqui, ó. E aqui, já puxar mais um pouquinho pra baixo. Vou parar ali mesmo, né? Aqui eu vou fazer a parte de trás. É como se fosse o ombro dela aqui. Aqui, ó. Aqui vai ser o ombro. Puxar aqui, ó. A parte das costas dela. Deixa eu só fazer essa tracinha aqui. As costas, ó. Beleza? Agora eu vou fazer aqui. Essa aqui tem duas listrinhas. Vou fazer aqui. Fazer uma aqui. Fazer uma bem justa aqui, ó. E aqui por cima. E vou fazer outra embaixo aqui. Olha lá. Bem simples. Só que eu achei que eu colei muito ela. Vou apagar essas duas. Porque depois eu vou pintar. Uma vai ficar em branco, né? Porque elas lá vão ficar em branco. Beleza? Ó, galera. Eu vou fazer, né? A galera me pediu aí a Ladybug, né? Acho que é a Ladybug mesmo do Miraculous. E vou fazer também o Goku Black. Vou fazer o Homem de Ferro. Vou fazer o Flash, né? Estilo HQ. Beleza? Aqui, galera. O ombro. Ó, o ombro dela. Como se fosse aqui, ó. A parte do braço descendo. E vou parar aqui mesmo. Beleza? Vou fazer esse risquinho aqui. Aqui também. Beleza? Aqui na manga aqui, ó. No braço. Pera aí. Só vou acertar esse tracinho aqui. E vou fazer outro aqui, ó. Beleza? Aqui vou fazer como se fosse um M, ó. Um M da Mônica, né? Só que ele virado. Puxei pra cá. Vou puxar pra cima. E vou descer a outra perninha. Só que ele vai parar aqui, ó. Não vou nem completar. Porque o desenho vai parar aqui. Aqui vou fazer aquele arabesco, né? Aquele estilo tribal que eu faço pra cortar o desenho, né? Pra finalizar o desenho ali, ó. Pra ele não ficar voando, né? Ó. Como eu falei com vocês, tipo um tribal, puxa pra cá, puxa pra cá. Fazer uma pontinha. Fica bem legal. Depois a gente contorna a pinta de preto, né? Fica massa. Olha que maneiro. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Só vou acertar aqui um pouco o cabelo dela. Depois nós vamos fazer a parte do rosto. A parte do rosto dela ali. Aqui também. Vou puxar mais aqui. Tô dando uma olhada aqui no desenho, né? Puxar aqui. E vou fazer lá do outro lado também, que eu não fixe. Mas deixa eu terminar aqui. Aqui vou fazer uma pontinha virada. Ó, que legal. Virei. Beleza. Ó, vou acertar aqui mais um pouquinho, né? Fazer uns fios ali. Pra dar mais volume, né? Desenho pra ficar mais legal. Tá ficando massa, ó. Agora, ó. Vou fazer aqui, ó. Bem colado aqui no roxinho. E vou puxar aqui, ó. Fazer essa curvinha. E vou descer aqui, ó. Fazendo assim mesmo, ó. Vou colar ali. Vou fazer outro. Mesma coisa. Agora, eu vou colar aqui na manga e vou subir só aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Beleza? Tá pronto esse lado. Beleza? Agora, vamos pro rosto. O olho dela não é difícil, ó. Fiz esse arquinho aqui. Ó. Já vou subir o cílio dela. Fazer o cílio dela aqui, ó. Bem grossinho, ó. Fiz uma pontinha. E fui fazendo. Uma maior, outra menor. Mais curvada ali, né? Ó. Aqui eu vou parar e vou ligar aqui. Beleza? E vou pintar tudo de preto aqui, ó. Olha como o grafite, esse grafite é bom. O grafite da Pentel. Parece que é o 2B. Ele é bem escuro. Olha como fica bom. Vou fazer esse risquinho aqui. Galera que acompanha o nosso canal, né? A Pentel enviou pra mim, mandou alguns produtos. Estou usando alguns aqui. Estou até testando muito bom. A borrachinha também foi aprovada. Essa lapiseira é muito boa. Aqui, ó. Vou puxar aqui embaixo. E já fazendo aqui, ó. Bem pequenininho, alguns cílios ali. Mas vou parar aqui mesmo. Beleza? O olho dela, né? Esse desenho da turma da Mônica Jovem. É estilo mangá. É baseado, né? No estilo mangá. Os olhões, ó. O olho bem grande, bem arregalado, né? Bem legal, bem definido. Aqui, ó. Aquela bolinha aqui dentro, né? Bolinha essa aqui. Depois eu vou pintar de marrom. Vai ficar bem massa. Não é difícil, não. Olha que olho maneiro. Isso aí é um olho mangá. Estilo mangá. Galera que está sempre buscando aí, né? Pedindo um olho mangá. Aqui eu vou pintar de preto. A bolinha no meio. Vou fazer uma bolinha aqui pra ser um brilho. E vou fazer outra do lado de cá, ó. Pins menor. Aqui só vou dar uma escurecidazinha. Aqui dentro, ó. Essa parte de cima aqui vai ser mais escura na hora que eu for pintar. E depois pra baixo eu vou pintar ele de marrom clarinho. Vai ficar legal. Vai ficar bem castanho, né? O olho dela castanho. Olha que massa. Olha lá que legal o olho. Depois que pintar, contornar e pintar, vai ficar mais bonito ainda. Agora, ó. Vou fazer a sobrancelha dela aqui, ó. Saindo aqui. Descer aqui e subir aqui, ó. Aqui é a sobrancelha dela. Tá dando, galera? Pra acompanhar? Já achou teu salve aí também? Já achou aí? Fala pra mim aí qual o minuto que apareceu teu salve, né? Se apareceu, quantas vezes apareceu. Valeu? Vamos fazer o outro olho dela aqui, ó. Esse aqui, ele é mais curtinho. Porque ela... Por conta do ângulo, né? Ela tá com o rosto virado. Ela tá tipo que de lado, né? Olhando pro lado, ó. Puxei aqui. E aqui, ó. Vou fazer os cílios aqui, ó. Vou escurecer ali. Olha que legal. Esse ainda é mais fácil que o outro. Vou puxar só aqui. Aqui também vou fazer um cíliozinho saindo aqui, ó. Apesar que depois eu vou pintar de preto, não vai nem aparecer. Mas eu vou fazer um aqui, ó. Pra baixo aqui. Beleza. Vamos fazer a parte de dentro dele aqui. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vou dar mais uma alongada aqui, ó. Isso. Vou puxar pra cá. Ó, fiz a bolinha. Assim mesmo, ó. Agora eu vou fazer a bolinha do meio, né? Fazer aqui, ó. Como se fosse a bolinha do meio. Já vou dar uma escurecida ali em cima. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma bolinha de um lado, pra ser o brilho, ó. E outra do outro. Só que eu fiz ela um pouco menor, né? Em relação ao outro. O outro olho. Olha lá. Assim mesmo. Aqui só vou dar uma contornadinha ali de leve. Depois eu, na hora que a gente pintar, né? Vai ficar aquela parte branca do olho. Vai ficar bem legal. Ó, não tem muito mistério não. Aqui eu vou fazer essa voltinha aqui. Como eu fiz no outro, né? E depois eu vou fazer a sobrancelha dela ali, ó. É isso aí. Sobrancelha eu vou fazer aqui, ó. Fazer ela mais colada. E ela pra cima também, ó. Beleza? Assim mesmo. A hora que colocar o nariz e a boquinha dela ali, vai ficar legal. Vou fazer o nariz. O nariz eu vou puxar aqui, ó. Bem pertinho ali. Ele é pontudinho, né? Ó. Fazer uma curvinha pequena. Pequena curvinha na pontinha dele. E aqui, ó. Faço esse tracinho. O nariz dela tá pronto, ó. O nariz dela é bem fácil. Olha lá que legal. Agora nós vamos fazer a boca, né? A boca também não é difícil, não. Essa boca aí vai ser um pouquinho mais complicada. Porque ela é dentuça, né? É a Mônica, dentuça. E ela vai tá com o aparelho. Aqui, ó. Fiz ali e parei aqui. A volta é ali. Abaixo do nariz, a voltinha. Virou. Beleza, ó. Aqui eu vou dar um tracinho ali. E vou fazer a parte de baixo agora, ó. Falei que ela não é... Essa parte aí não é muito complicada, não. Calma aí, vai conseguir. Aqui eu vou subir e vou parar aqui, ó. Por conta do dentinho dela, né? Quer dizer, do dentão. O dente dela eu vou puxar aqui. Olha lá. Já desci. Bem grande o dente, ó. Fazer o meizinho daquele ali. E aqui, ó. Vou subir aqui. Deixa eu apagar pra... Fazer mais certinho aqui. Puxa pra cá e sobe aqui, ó. Olha lá que legal. Olha lá. Agora nós... Depois nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer o aparelho. O aparelhinho. Aqui, ó. A parte de cima da boca. O beicinho dela ali, né? É o beicinho. Olha lá. Deixa eu só acertar. Quero ver, hein, galera. Quero ver o desenho da Mônica. A galera manda pra aparecer no próximo vídeo. Semana que vem eu vou fazer o vídeo dos inscritos. Desenho dos inscritos, né? Do mês de fevereiro. Quem mandou pra mim até ontem, vai aparecer no mês de fevereiro. Você que desenhar a Mônica, é agora, né? Hoje, nós já estamos em março. Então, a galera que a partir de agora desenhar, envia aí pro e-mail. Tá na descrição aí desse vídeo. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo aí você vai encontrar minhas redes sociais, né? A nossa página do Facebook. Vai encontrar lá o Instagram. Vai encontrar os outros canais, né? O canal Duda Kawai Art. Aqui é um tracinho. Vou puxar pra cá. Beleza. Tá pronta. Aqui, ó, galera, ó. Aqui eu vou fazer o... O aparelho dela, ó. Fiz ali bem de levinho. Vou fazer um quadradinho aqui. Ó. Esse quadradinho. E aqui eu vou fazer outro, ó. Puxar pra cá. Olha lá. Só que ele ficou... Ele ficou muito... Eu vou tentar... Colocar ele mais... Mais retangular. Ó. Puxar ele mais aqui. E o outro mais pra cá também, ó. Tava muito no meio, ó. Olha lá. Fiz outro quadradinho por dentro. Bem de levinho, olha lá. Vou acertar aqui, ó. Acabei apagando... Bem em cima dela. A parte de cima aqui da boca, né? Olha lá. E o araminho do meio, ó. Olha lá o araminho. Beleza. Ela tá de aparelho, ó. Na hora que contornar vai ficar melhor. Vai dar pra ver melhor. Beleza? Só acertando aqui, ó. Tá pronto, né? Praticamente pronto o nosso desenho. Agora nós vamos contornar. Só vou dar uma acertada aqui, ó. Acertada na boca dela aqui. Puxar aqui, fazendo uma voltinha ali. Que eu acabei apagando, né? Mas é isso aí, galera. O desenho é isso aí. Não tem muito mistério, não. Agora, ó. Com a caneta Stylus, né? A ponta dela é bem legal. Olha lá. A ponta diferente. A primeira... A primeira... Eu já usei, né? A primeira vez que eu tô usando... Foi o que eu... Depois que eu... Eu não conhecia, né? Essa caneta. A Pentel mandou muito boa mesmo. Já, se eu não me engano, É o segundo ou terceiro desenho Que eu faço com ela. Ó. Vou acelerar aqui, ó. Dar uma acelerada. É isso aí, galera. É como eu falei com vocês. Você que não conhece nosso aplicativo, né? Baixe nosso aplicativo. Faça os desenhos lá do aplicativo. A galera tá fazendo. Tem o aplicativo, né? Que o nome é Artecia Brasil. Você vai lá no Play Store e baixa lá de graça. E tem o outro aplicativo, que é o... Como desenhar tatu, né? Fazer tatuagem. Muito desenho de tatuagem maneiro. Lá a galera tá fazendo. A galera tá me marcando no Instagram. A galera tá mandando pra nossa página no Facebook. A galera tá enviando pro e-mail, né? Pra aparecer no vídeo do desenho dos inscritos. Então, tá bem legal. A galera tá participando legal. Em breve aí, iremos fazer os sorteios, né? Mais sorteios. Vou ver se eu consigo material aí pra galera, né? Lápis de cor, canetinha. Vamos ver essas canetas aí, ó. Ver se eu consigo pra todo mundo. Valeu? Agora vamos colorir o nosso desenho, né? Olha lá que legal, ó. Com o marrom, vamos fazer as partes ali da sombra, né? Tô apertando muito não, ó. Com o marrom, fazer a parte das sombras. E agora com esse bege, né? Com o bege aí eu apertei, ó. Apertei por cima do marrom, apertei aqui, ó. Esse eu fui apertando mesmo, ó. Com esse bege aí, né? Fiz o rosto dela. Olha lá, ficou bem moreninha, ficou legal. Aqui, ó. Eu usei um vermelho escuro. Depois usei aquele rosa, né? Depois o rosa claro, ó. Aí o azulzinho ali, eu pintei as borrachinhas ali do aparelho, né? Com o marrom, eu fiz o olho dela. Olha como ficou maneiro o olho. Aqui essas mechas, né? No cabelo dela. Primeiro eu passei o marrom. Depois vim com o lápis de cor preto. Seguindo, né? Os traços ali dos riscos, ó. Fui fazendo. Foi sumindo um pouco o marrom. Depois eu vim com outro marrom escuro por cima. Ó, aqui eu tô fazendo ainda com o preto, ó. Tá ficando bem legal o nosso desenho, ó. Galera aí que não é inscrita, né? Não deixe de se inscrever, não. Corre aí, se inscreva, né? Aciona aí o sininho pra receber as notificações, né? É isso aí. Aqui, ó. Passei o marrom ali. Como eu falei com vocês, ó. Usei outro tom de marrom depois. Pra ficar legal. Olha que maneiro. Olha que massa. E comecei a fazer aqui, ó. O cabelo. Depois que eu terminei o cabelo. O casaco dela, eu usei um marrom com o marrom. Usei um vermelho mais escuro. Eu tô tão coisa com o marrom do cabelo que eu tô falando marrom. Usei um vermelho escuro. E depois eu vim com o rosa, ó. O rosa mais claro. Olha que legal. Pintei ali o arco ali de amarelinho, né? Que tô dando uns retoques com a canetinha, ó. E olha como o nosso desenho ficou maneiro. É isso aí, galera. Espero que goste, né? Deixe teu like pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, né? Não deixe de se inscrever. Mostra aí pra tua galera. Mostra aí pros teus amigos no colégio. Pra tua família. É isso aí, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo. Valeu!